E um carro pegou fogo agora à tarde lá na Varta e o veículo ficou muito danificado. A equipe do Corpo de Bombeiros chegou rápido aqui na rodovia Carlos João Strass, próximo à Varta, onde uma Fiat Strada acabou pegando fogo. O motorista seguia no sentido Londrina quando percebeu as chamas dentro do carro. Quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou aqui, não havia muito o que ser feito. O carro já havia sido consumido pelas chamas. O trabalho foi evitar que o fogo se alastrasse pelo meio do mato. O motorista, apesar do fogo, não ficou ferido. Começou a fumar, a ser a tudo ali e eu consegui só tirar o extintor, mas não consegui abrir o capu. Aí o fogo aumentou e eu saí fora, né? Porque tem um cilindro de gás aí. O carro é removido a gás? Não, ele é gasolina e gás, né? Mas pegou fogo aí, fazer o quê, né? Você levou ele no mecânico esses dias? Teve alguma mudança, alguma coisa? Não, não, não. Estava andando normal. Não tem ideia do que pode ter acontecido para provocar esse incidente? Não sei o que aconteceu, não, não. Você começou a gerar queimado, queimado. A sorte é que eu ainda consegui ir fora da pista aqui, ó. A destruição parece que o carro ali perdeu tudo, né? É, perda total aí. A preocupação da equipe do Corpo de Bombeiros também era com o cilindro de gás do carro, já que ele também é movido por gás natural veicular. Há um risco de até uma explosão ali, né? Mas olha, não aconteceu a explosão, mas o carro do senhor ali ficou muito danificado, né? O pronúncio não deve ter dado perda total, infelizmente.